O Rio de Janeiro agora é patrimônio mundial. A decisão foi neste domingo em São Petersburgo, na Rússia, pelo Comitê de Patrimônio da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura. A categoria escolhida, Paisagem Cultural Urbana. Os símbolos de cartão postal do Rio de Janeiro, como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Calçadão de Copacabana ou a Vista da Baía de Guanabara, foram os argumentos do Brasil. O Rio de Janeiro foi apresentado como cidade onde a paisagem urbana se une com a natureza, com grandes espaços abertos, parques públicos, jardins e orla, que fazem parte da vida cotidiana dos cariocas.